Após a polêmica envolvendo Tiago Abravanel, onde Adriles falou que o ator e cantor, confinado no BBB 22, estava sendo gay demais para chamar atenção, o jornalista se envolveu em outra polêmica que lhe custou o emprego. A jovem Pan demitiu Adriles Jorge após ele fazer um gesto, apontando como saudação nazista durante participação em um dos programas da emissora. Na ocasião, Adriles comentava o caso de Monarch, que defendeu a criação do partido nazista, quando teve sua participação encerrada e se despediu da atração, fazendo um gesto similar ao de Adolf Hitler. A jovem Pan emitiu uma nota que diz, o grupo jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. Adriles também se manifestou e disse que o gesto nada mais era que um tchau e não uma saudação. Fui demitido da jovem Pan por dar um tchau deturpado por canceladores. Infelizmente, a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito. Agradeço a jovem Pan pela oportunidade e a todos os amigos que lá conquistei e que em mim confiam e apoiam, escreveu ele. Adriles Jorge tem 47 anos, é escritor, poeta e jornalista. Na jovem Pan, ele era um dos comentaristas do programa Morning Show, além de escrever sobre política, cultura e comportamento. O comentarista também foi um dos participantes do BBB 15.